Oi turma, tudo bem? Turminha, hoje nós vamos continuar estudando parte do sistema nervoso. Nós vamos falar hoje sobre as respostas reflexas ou sobre os reflexos. Eu espero que vocês estejam gostando muito dessa matéria, porque ela é uma matéria muito... é um assunto muito... parece misterioso, mas na verdade o nosso sistema nervoso ele evoluiu tanto que ele tornou-se muito complexo, né? Ele tornou-se difícil entender no sentido de ser muito rápido, né? E regular tanto o nosso corpo assim de forma rápida. Nós vamos falar hoje sobre a nossa medula espinhal, que é aquele cordão que está passando nas nossas costas dentro da coluna vertebral. Vamos falar sobre as respostas reflexas. As respostas reflexas, gente, são respostas involuntárias, ou seja, ela não depende da nossa vontade, ela acontece a gente querendo ou não, e ela é uma resposta dada somente pela medula espinhal. Ou seja, o cérebro, ele não ordena o movimento, o cérebro, ele não participa do movimento. Perceba que eu grifei pra você aqui, ó, não. As respostas reflexas, elas são respostas tão rápidas que não dá tempo do impulso chegar ao cérebro. O impulso chega na medula e é a medula que vai ordenar o movimento. Que movimentos reflexos são esses? Que respostas reflexas são essas? Por exemplo, veja o que eu escrevi aqui pra você. Piscar na presença de um objeto perto dos olhos. Quando alguma coisa se aproxima do seu olho, qual é a sua resposta? Qual é o seu reflexo? Piscar. Faça um teste aí, não fale nada com a sua mãe, converse com a sua mãe. Aí, de repente, aproxime uma colher do olho dela. Cuidado, tá? Só aproxime. Ela vai piscar. Esse ato de piscar é uma resposta reflexa. É um reflexo. E ele é muito rápido. E é uma defesa, gente. Nós precisamos das respostas reflexas porque o objetivo delas é fazer a gente sobreviver, fugir dos perigos. Os olhos são regiões muito importantes pro nosso corpo. Então, quando algo se aproxima deles, a medula espinhal ordena que os olhos pisquem. Outro exemplo de resposta reflexa. Contrair a perna teve que dar uma batida no joelho. O médico, pra testar se os seus reflexos estão bons, ele pega um martelinho e bate no seu joelho. Se você chutar, se você contrair a perna, é sinal que os seus reflexos estão muito bons. Outro exemplo de um reflexo é retirar a mão de algo que machuque ou queime. Por exemplo, às vezes você encosta a mão no ferro de passar roupa, aquele ferro quente. E imediatamente você retira a mão do ferro, nem mesmo sentir a dor. Isso é um reflexo. Gente, é tão rápido, mas tão rápido, que você que não dá tempo da resposta chegar ao cérebro. Então, você colocou a mão no ferro quente. O estímulo foi até a sua medula e a sua medula ordene que você retire a mão pra não se queimar. Então, os reflexos, eles nos protegem de machucar, de queimar, certo? Outros reflexos. Espirrar ou tossir. O reflexo de espirrar significa que alguma coisa irritou o seu nariz. E o reflexo de tossir significa que alguma coisa irritou a sua garganta. Então, espirrar ou tossir são rápidos e são respostas reflexas. Quer dizer que são respostas dadas somente pela medula. O cérebro não ordena esse movimento. E é um movimento involuntário. Você espirra se você quiser? Não. A hora que a vontade de espirrar vem, você espirra. Você pode tampar o seu nariz. Mas você vai espirrar do mesmo jeito. Aí você vai espirrar pra dentro, entre aspas, né? Tossir, a mesma coisa. Você consegue controlar a sua tosse? Não consegue. Porque são movimentos involuntários. Você consegue não contrair a perna quando o médico dá uma marteladinha no seu joelho? Não consegue. Porque são movimentos involuntários. Certo? Então, as respostas reflexas são respostas ordenadas somente pela medula. Por que que são ordenadas pela medula? Porque elas são tão rápidas que não dá tempo do estímulo chegar ao cérebro e o cérebro enviar a resposta. O caminho mais curto é o estímulo chegar na medula e dar a resposta. Certinho? Vamos ver este exemplo aqui, ó. Contrair a perna devido a uma batida no joelho. Turma, observe esse reflexo aqui. Deixa eu arrumar aqui meu computador. Aqui. Bom? Este desenho vai explicar pra nós como é que acontece o reflexo do joelho, tá? É o reflexo patelar. O que que eu tenho aqui no desenho? Tenho uma perna, né? Tenho as pernas da pessoa. Imagine que a pessoa está sentada numa cadeira pro médico examinar o reflexo dela. Este desenho aqui é um desenho da medula. Aí você vai me dizer assim, Cris, mas a medula não é uma corda nas costas? Uma corda de neurônios? Sim, príncipes. Eu cortei a medula. Então, a medula está cortada aqui, certo? E você vai perceber que aqui eu tenho o músculo da perna da pessoa, olha, na ponta da caneta, tá? Chamado bíceps femoral. É o músculo, é a carne da pessoa. E perceba que aqui eu tenho a medula e eu tenho um neurônio, olha, esse neurônio em azul. Acompanhe o neurônio azul. Esse neurônio azul, ele está ligado na carne da pessoa e ele vai até a medula. Perceba? E aí, esse neurônio azul, ele é chamado de neurônio sensorial ou neurônio sensitivo, tá bom? Então, ligado nesse neurônio azul, que é o neurônio sensorial, tem um neurônio vermelho, olha. Esse neurônio em vermelho, ele sai da medula e volta lá para a sua carne, para o seu músculo na perna. Esse neurônio em vermelho é o neurônio motor. Observe que aqui tem uma legenda, olha. O que está em azul é o neurônio sensorial. O que está em vermelho é o neurônio motor. O verde não interessa, por enquanto, para a gente, então eu nem vou tocar nele, tá bom? Esqueça o neurônio em verde. Como acontece a resposta reflexa? O médico quer saber se os seus reflexos, eles estão bons. O que ele faz? O médico pega um martelinho e martela aqui, ó, no seu joelho, tá? Quando ele martela aqui no seu joelho, turma, o que acontece? O movimento do martelo batendo no seu joelho vai ser capturado pelo neurônio sensorial. Então, o neurônio sensorial, ele vai levar o estímulo do batimento do martelo no joelho até a medula. Então, o estímulo foi até a medula. Quem levou o estímulo? O neurônio sensorial. A medula, ela dá a resposta. E aí, o neurônio em vermelho, que é o neurônio motor, ele traz a resposta para a carne da perna, para o músculo da perna. O neurônio motor volta com a resposta da medula e o que a pessoa faz? Chuta. Olha aqui, a perna, ela sai daqui e vai para lá. O chute. Esse chute, se a pessoa chuta, é sinal de que o reflexo dela está muito bom, está funcionando corretamente. Vamos de novo? Como é que eu testo o reflexo patelar? O médico pega o martelinho, bate no seu joelho. Quando bate no seu joelho, o martelinho estimula o neurônio sensitivo, que está em azul. Esse neurônio sensitivo ou sensorial vai levar a informação até a medula. A medula vai trazer uma resposta através, vai enviar uma resposta através do neurônio motor. E essa resposta vai passando pelo neurônio, vai passando aqui, aqui, aqui e vai chegar na sua carne. Aí você contrai o músculo. Quando você contrai, você chuta. Certo? Você pode testar isso na sua casa, com a sua mãe ou com o seu pai. Peça para eles sentarem numa cadeira. E uma cadeira de modo que o pé não encoste no chão. O pé tem que ficar no ar. Aí você vai pegar a sua mão e fazer assim, ó. Você fecha a sua mão, tá? E com essa parte aqui dos dedos, olha, você vai cutucar o joelho. Você vai fazer isso no joelho do seu pai e da sua mãe, ó. Pá, pá. Vai demorar até você achar o ponto onde tem o neurônio sensorial. Mas você vai testando e vai achar. Turminha, é batidinhas, tá? Não vai dar soco no joelho do seu pai e da sua mãe, não. Porque você vai machucá-los. Então, você fecha a sua mão. E aqui, ó, com a ponta dos dedos dobrados, olha, com essa parte aqui, você dá batidinhas no joelho. Se o seu pai ou a sua mãe contrair, der um chutinho, é um chutinho curto, tá? Se eles derem um chutinho, é sinal de que você estimulou o neurônio sensorial. O neurônio sensorial levou o estímulo para a medula e a medula voltou com a resposta através de um neurônio motor para a perna do seu pai e da sua mãe e aí ele chuta. Gente, isso acontece muito rápido, tão rápido que não dá tempo dessa informação aqui chegar até o cérebro. Por isso que o cérebro não participa da ação. É somente a medula. Tudo bem? Tranquilo? Entendido? Isso é o ato reflexo. Piscar, tossir, espirrar, são todos movimentos ordenados pela medula espinhal. Perceba a grande importância da medula espinhal. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não tem, tá? Então, a gente termina, sim, a aula de hoje entendendo que as respostas reflexas, elas são importantes porque elas nos ajudam a fugir de perigos, a proteger o nosso corpo contra queimaduras, contra objetos que possam entrar nos nossos olhos, por exemplo. Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau!